Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, agora, parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o Defensor, mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento, o pecado, porque não acreditaram em mim, na justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Caros irmãos e irmãs, Jesus está nos dizendo, é benéfico para vocês que eu me vá. A palavra usada aqui, do grego, é assimfero, que significa contribuir, ser útil, levar ao bem. Jesus está afirmando que sua partida para o Pai será uma ajuda para seus discípulos, um auxílio. Mas que tipo de auxílio é esse? Como isso acontece? O amor não é apenas estar presente, é também dar espaço para que o outro caminhe com suas próprias pernas. O amor não pode sufocar o outro com nossas expectativas, com nossos cálculos. Sabemos que o paternalismo e o superprotecionismo prejudicam e limitam o desenvolvimento psicológico dos filhos. Quando um pai não sabe educar seu filho e se torna paternalista, pode impedir o amadurecimento desse filho. Também sabemos que algumas rupturas nos ajudam a crescer. Basta observarmos as fases do desenvolvimento humano para percebermos que algumas rupturas são úteis e nos levam a mudanças importantes. Acomodação, apegos e monotonia são prejudiciais. Deus nunca nos trata como crianças, Ele não é paternalista, Ele é Pai. É por isso que Jesus apresenta aos seus discípulos uma nova fase de crescimento. Ele condiciona o envio do paráclito à sua partida para junto do Pai. Sua distância dos discípulos será fecunda, ajudar aos discípulos a tomar decisões e colocar em prática tudo o que aprenderam do Mestre. Às vezes, a melhor forma de proteção é a distância, a autonomia necessária para criar seres humanos mais livres e responsáveis. Às vezes, o amor precisa dar espaço para que o outro possa crescer. Por isso, Jesus disse, retomando o que mencionei no início, é benéfico para vocês que eu me vá. É útil. Portanto, hoje a palavra de Deus nos convida a refletir sobre essas realidades e reconhecê-las em nossa vida espiritual. Certas situações são propícias para o crescimento espiritual e nos levam a amadurecer na fé. Deus nunca nos trata como crianças, Ele não é paternalista, Ele é Pai. Um pai deseja que seus filhos tomem decisões responsáveis e assumam verdadeiramente suas próprias responsabilidades. Jesus está dando essa oportunidade aos seus discípulos. Agora, Ele dá um passo atrás, para que o Espírito Santo auxilie os discípulos a amadurecerem na fé. Algumas situações são benéficas, agradáveis e contribuem muitas vezes para nosso crescimento. Portanto, hoje, peçamos ao Senhor a disposição de coração para também aprendermos que essa distância é útil e necessária. E aí, gente! Gostaram do vídeo? Vamos fazer a palavra de Deus ser ouvida por todos. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima e fiquem com Deus! E aí, gente!